Bob Slanes é um grande historiador, um historiador incrível, criativo e é uma referência fundamental para os estudos sobre a importância da experiência africana, para o estudo da escravidão brasileira e para a própria história da África no Brasil. Fui aos cartórios aqui de Campinas e comecei a olhar essas listas de matrícula e era um escravo casado atrás do outro. Então dá para reconstituir já na lista, às vezes duas ou inclusive três gerações de pessoas. Mas a escravidão existia mesmo, o pessoal tinha que trabalhar até cansado, coitado. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda, curugunda onde vai, curugunda onde vai, ô parente de lombo, tudo um bar. Em termos mundiais agora, de onde está a pesquisa de ponta em história, em muitos sentidos está na África, os historiadores que lidam com a África. O Bob faz uma discussão que é muito interessante, mas muito bonita, quando ele sugere esse impacto da historiografia africana, africanista no Brasil, que é a ideia do deslocamento. Ou seja, como é importante você olhar o mundo de um outro ponto de vista, que não seja o seu próprio ponto de vista. Eu entrei numa universidade com professores excelentes e alunos, quer dizer, os melhores alunos do Brasil, na Fluminense e depois aqui na Unicamp. Eles não são alunos, orientando simplesmente, eles são malungos de viagem. Então é uma satisfação enorme poder ser considerado um malungo do Bob Slanes. Talvez ele é o nosso grande mentor, é o nosso grande guia nessa viagem pelo estudo da escravidão do século XIX, sem dúvida alguma. Talvez ele é o nosso grande guia nessa viagem pelo estudo da escravidão do século XIX, sem dúvida alguma.